são 44 filhos olha aí a jane 4 mas o que importa que vai o que vai ter o que vai ter de menino correndo atrás dela quando ela tiver velhinha para ajudar a dar comida para ela não tá no gibi me presta um para poder cuidar de mim também aí tu fala paga a escola dele né né 11 horas 23 né eu tô aqui batendo boca com a meia nem tá se arrumando ali com a manu pega ali rapidinho gato mostra ali mostra de manu ali ó manu maluá tá preparando ali a pele da mei que daqui a pouco a gente vai trazer uma super dica pra você e eu já falei pra mim não lavar o rosto hoje meio que emenda vai para a bagaceira tem porquê tira a remela com cotonete que nojo que nós tem coisa que nem eu acredito que eu digo credo gente para aquela coisa aqui na coisa de encontro de casal não tá olha você que tem do outro lado acompanhando ela tem quatro filhos namorados quatro olha 11 horas e 23 minutos a gente aqui de novo né gente trazendo um monte de coisa legal eu tava pedindo para me mostrar esse esse delineador aqui que é um delineador com glitter glitter coloridíssimo olha aqui ó muito tendência agora pra meio que de réveillon olha faz a meio que faz o delineado com glitter coloridinho fica super olha só como é que fica a gente é que a mão é muito feia que é velha já né amor assim meio de menino para essa mão de menino olha aí ó aí eu tava conversando com a mariana castilho que tá aqui também daqui a pouco ela vai entrar que a a giane disse que ela fez uma maquiagem usando esse esse delineador né como parece que foi um marrom é um básico né mariana e aí colocou um colorido assim um delineador azul ficou muito linda ela já é linda real só mais eu me acho mais bonita do que ela né eu preciso dizer isso porque né eu sou mais bonita né mas eu vou concordar porque eu sou sua amiga a gente a gente estava todo mundo dizendo quando mariana entrar todo mundo corre porque é tão injusta meu deus então já deixa mariana aqui a gente ao redor dela assim né olha isso gente olha isso agora eu vou contar um segredo de mariana que eu descobri e que vocês não sabiam esses olhos azuis são lentes de contato tá são lentes de contato porque a gente tem que botar algum defeito então são lentes só que não né hashtag só que não olha 11 horas carlinhos carlinhos está de costa pra mim olhando pra mariana vai entendi não precisa ficar de costa você só sai de casa vai pega aí vai todo mundo desconcentra com mariana aqui né gente mariana minha fé se tranca no banheiro vai lá e quando for na hora a gente chama pelo amor de deus vai ali que eu vou chamar aqui ai aqui mesmo olha amanhã nossa equipe do quadro na minha casa agora vai estar lá no nova cidade na zona norte o emerson vai levar muitos prêmios lá das lojas salmo 91 pra você que do outro lado fica ligado que a gente vai ter vai levar todo mundo pra lá o emerson vai entrar na casa das pessoas pra ver o que é que tem lá na geladeira né sobre o fogão nós já passamos por alvorada coroado compensa redenção parque são pedro betânia são josé lírio do vale são geral do grande vitória gente é uma caravana né nilza santa luzia ontem e amanhã no nova cidade na zona norte então preparem-se porque a gente não diz qual é a rua que ele vai estar ele pode ser em qualquer ponto lá do nova cidade então todo mundo tem que estar ligadinho no nosso programa da comunidade para poder levar os prêmios do salmo 91 lembrando que você pode sugerir a visita no seu bairro é só ir lá no nosso facebook curtir a página deixa lá o nome do seu bairro que a gente fica lá fiscalizando a vanessa tá aqui pra isso também então fica lá fiscalizando para saber quais são as sugestões na segunda-feira ele vai fazer o r r o do ano novo fez o r o do natal vai fazer o r o do ano novo aí na sua casa também então fica ligado que ele vai chegar à sua casa pra começar o ano de 2018 com muitos prêmios das lojas salmo 91 que esperto em olha só gente as vitrines dos centros comerciais que costumam ficar mais atraentes nessa época do ano estão agora mais clarinhas né a gente vê muitos tons de réveillon um bege um branco um dourado prateado então eles estão com tons de réveillon tonja no novo e olha esses tons invadiram as lojas de adultos e crianças as roupinhas para os pequenos em tons mais claros do branco ao amarelo dourado tem as cores tradicionais para virada de ano nos vestidos e nos conjuntinhos elegantes para os meninos as crianças elas também aderem o branco né as crianças elas vão como os pais porque os pais sem o espelho dos filhos né então geralmente elas vê tudo branco elas aderem também no branco elas não querem uma outra cor então você tem que ir no mesmo caminho que tem os adultos né nós colocamos o branco dourado marfim né o natal nós trabalhamos mais com rosa o azul lilás que são as cores preferidas os preços não mudaram muito tem os mais baratos que custam menos de 100 reais e aqueles que podem passar dos 400 reais a ana luísa saiu linda do provador o vestido branco é para uma cerimônia especial para passar a virada de ano onde ana luísa na igreja você gostou deu sorte que encontrou um tamanho legal né as cores do réveillon mudaram as vitrinhas das lojas no centro da capital até as que vendem lingerie querem atrair os clientes pela cor mas o movimento diminuiu por aqui deve melhorar nos próximos dias depois do natal ele deu uma caidinha mas a gente espera que venha melhorar algumas lojas do comércio do centro da capital funcionam sim no domingo tem tempo para quem ainda não sabe o que usar na virada de ano mas depois dos gastos de natal na hora da compra é o preço que mais pesa mesmo a mais barata é que vai isso a expectativa dos lojistas é de que as vendas fechem o fim de ano com um crescimento de 5% comparado ao ano passado a saque foi um prejuízo ano passado 2016 né aquela barquinha está fazendo aí foi um prejuízo gente muita crise problema danado uma recessão louca recessão é aquele aquela fase da crise que você não compra e por causa disso não circula dinheiro a economia não aquece não gera empregos ou seja é um problema mesmo comprando mais barato mesmo aí com o dinheiro apertado é bom comprar comprar tem o seu lado positivo óbvio porque circula renda circula riqueza circula a economia aquece o mercado aquece então faz uma economiazinha compra uma peça mais barata mas deixar de comprar é um problema para o nosso comércio 11 30 você que tem do outro lado acompanhando nosso programa da comunidade chegou aquele momento em que eu também vou te trazer dicas de qualidade de vida e de saúde é tá com a perna doendo tem dica pra você vem cá comigo olha só você que sofre com dores nas pernas aquela sensação de peso e cansaço provocados pelas varizes você precisa de varicel comprimidos com apenas um comprimido ao dia do varicel você se livra das dores da sensação de peso e inchaço nas pernas provocados pelas varizes varicel ainda alivia os desconfortos provocados pelas hemorroidas dá uma olhada aí nesse depoimento eu trabalho muito tempo sentada e como eu tenho o problema de varizes as minhas pernas doíam muito e eu vi varicel na tv resolvi comprar estou tomando um comprimido por dia e passando creme e logo na primeira semana comecei a sentir os resultados as dores sumiram e hoje eu não sinto mais aquele peso aquele cansaço nas pernas graças a varicel viu só varicel acaba com as dores com a sensação de peso e cansaço das pernas e para ter resultados ainda melhores contra as varizes associe varicel comprimidos ao varicel creme com varicel você pode andar o dia inteiro sem dores nas pernas varicel está à venda em todas as farmácias do brasil mas a preços promocionais na rede de drogarias farmabem e ao chegar à farmácia exija varicel viu aí né exija varicel gente olha só a bicha tá bonita e a bicha bonita né ela é bonita agora com a maquiagem da manu ela ficou mais bonita ainda olha só até que para ter quatro filhos tem que ser bonita né não é pegou olha é e maninha ri isso e coisinha manda beijo para os meninos todo mundo em casa conhece todos os homens fecha o olho aí deixa eu mostrar esse lado aqui é uma nota de microfone é manu isso você escolheu um dourado qual foi a sombra que você usou aqui tudo olha lembrando para vocês que estão aí do outro lado que todas essas essa maquiagem utilizada é maquiagem nada três elefantes se encontra nas duas lojas tanto lá na guilherme moreira quanto lá no vier alves mal que a giane está lá para poder dar super dicas para você a manu usou uma paleta maravilhosa da playboy né isso a playboy ela está arrasando nos lançamentos né e ela está lançando muita muitas sombras muitas cores de sombras com tons quentes eu utilizei isso vira aqui um pouquinho isso eu utilizei primeiramente essa cor aqui olha que é um mais quente lindo e um tom de marromzinho que é para fechar o canto externo dela ela tem só não né isso como ela tem um olho mais menor né o ideal é isso o ideal é a gente escurecer aqui o canto externo que é justamente para abrir mais o olhar eu adoro esse tom adoro esse tom de de isso olha só tá vendo ficou lindo e o glitter né porque falar em reveillon não tem como não usar glitter seja na unha seja na roupa com paitê ou nos olhos né agora a gente vê que essa composição do dourado com o esse marrom esse terroso ficou lindo né a gente pode usar essa base de dourado de terroso para qualquer tom de glitter ou é melhor combinar com outra coisa não tem prateado posso contar com preto né manu sim tudo combina no caso aqui do canto interno dela como utilizei um glitter um pouco mais claro se você colocasse o glitter preto e ia ficar muito muito pesado muito hoje não entendi já não iria funcionar colocar um glitter preto porque o glitter tem que ficar chique agora como você fez esse tom de dourado eu vou te pedir para fazer um outro tom no outro lado do olho que é para sabotar a noite dela não vai conseguir sair eu vai usar essa maquiagem olha que maldade a gente já tem aqui a opção de dourado com marrom ela não vai sair hoje com essa maquiagem porque ela vai sair daqui com o olho de outra cor então vamos mudar a cor escolha outra cor até para você poder combinar eu não sou uma piada garota tá não sou tua palhaça segura aí segura aí pra 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 eu vou utilizar a mesma cor de sombra né é vou aplicar aqui um fixador de sombra que ele também é importante porque o glitter é bem soltinho então lá prepara o a pálpebra móvel com um aplicar com um primer de sombra de sombra esse aqui é uma cera né ele serve tanto para sombra quanto pra glitter ele funciona sobre o mesmo né manu e isso pode ser em batida em batidinhas com o dedo mesmo porque como ele é um produto pastoso é se você esfregar ele vai retirar o que a gente já colocou embaixo e aí eu venho com o pincel de cerdas naturais e venho primeiramente depositando aqui olha que é também nada três elefantes e ele se sentou bem esfumado e isso o primeiro deposito e depois começa a esfumar com o movimento circular e vou subindo aqui que é justamente pra abrir o olhar dela certo é bonito né gente e olha eu só estou utilizando uma cor olha como já dá uma diferença olha só que eu vendo lindo aí troco de pincel e venho com um marromzinho um pouco mais fechado mas é o mesmo tipo de pincel pincel abaloado é bem cheio de cerdas naturais olha tá trocando o pincel para não misturar as cores e deixar bem marcado o marrom né agora aquele degradê de sombras né pra não ficar aquela coisa na mesma coisa deposita e depois vai esfumando primeiro deposita e depois esfuma com movimentos circulares esse cílio da meia é um cílio postiço né ela já tava com ele não não eu acabei de colocar no truque aqui que é pra você que você colocou ali da mesa filho de mim que você que desse modelo só pra eu segurar aqui e mostrar pra câmera também isso aqui também são de cerdas naturais esse sim e isso só pra mostrar aqui pra gato júnior enquanto ela está ali esfumando o olho de meio ok ó esse aqui que tudo isso aqui tem lá na três elefantes nas duas lojas tanto lá no vieram vismol que a loja nova mas que já tá bombando enquanto lá na loja da guilherme moreira lembrando que você que tá aí do outro lado você pode encomendar também para o interior do estado né pessoal do interior tem que andar também lindo e guardinha aqui da capital qual é o telefone lá do interior hoje eu nove oito um dez oitenta oitenta a pessoa fica a pessoa fica íntima nos bastidores né g1 né não vamos chamar de g g1 né ela atrás a gente chama de g g1 qual é o telefone de novo nove oito um dez oitenta oitenta nove oito um dez oitenta oitenta olha só esse glitter prateado gente olha aí ó ela vai aplicar agora ele é um prata furtacor ou seja quando a luz reflete ele cintila várias cores muito lindo é lindo e aí eu venho com o dedo mesmo ó pressionando aqui ó já apliquei a cera certo olha aí ó e ela agora vai aplicar o glitter a sombra em glitter furtacor olha aí ó que já tá com fixador de sombra embaixo é importante dizer porque você não precisa colocar assim ele vai cair rápido né porque é uma sombra soltinha ainda mais pra você que vai pra uma festa vai pra balada vai suar né amém por exemplo se rasga toda na balada né isso ó aqui já deu o instagram rapidinho mano qual é o endereço do instagram meu instagram é manuela valois se pronuncia valois mas escreve valois com 2l e isso 2s porque eu sou fina né querida é fina exatamente mas na tua certidão também são 2l são 2l sim sim é conforme não é artístico não a mãe que colocou tá aí você tava acompanhando a ela manuela valois que dá super dicas de batom de batom de maquiagem de maquiagem também do ministro isso qual é o telefone tá tudo ali embaixo no teu instagram o telefone não não telefone tá mas é 9122 5781 9122 5781 pra curso de maquiagem com manuela valois ok ficou linda amém ficou linda olha olhe para a câmera olha ali para a câmera ela até dormiu ela dormiu cara que é isso dormiu né ah bom eu acho que olha que lindo fecha o olho amor fecha o olho linda agora pra eu aplicar na parte externa é a mesma coisa posso esfumar e eu posso aplicar o glitter na parte externa do olho também ou não tá na moda fazer isso pode sim você pode fazer esse ponto de iluminação que eu apliquei só no canto interno com uma sombra normal e aí no canto externo eu faço a aplicação do glitter né isso ou em toda a pálpebra né que é um olho glitterinado que a gente chama olho glitterinado que você que coisa não é glicerinado gente não glitterinado tá mei tá linda mei desculpa ter chegado a tua querida é não vai rolar hoje né é você faz maquiagem em domicílio também sim sim também faço maquiagem pra você que deseja né ficar mais bela realçar a sua beleza eu também faço maquiagem em domicílio então dá de novo telefone nove um vinte e dois cinco sete oito um nove nove um vinte e dois cinco sete oito um né é isso isso cinco sete oito um geone obrigada por ter vindo de nada a gente arruma tudo fica tudo lindo aqui gente aí depois eu vou rachecando tudo pra mim eu vou pegando um monte de coisa aqui né aí o pessoal me chama de filha de cigana diz que minha mãe não me dá nada que só quem me dá as coisas é a geone é uma coisa obrigada viu de nada mas vamos falar sobre a novidade do cílio magnético ah o cílio magnético deixa eu falar rapidamente aqui no cílio magnético o cílio magnético também que é esse aqui que eu arrastei pra mim que o carlinhos até reclamou aqui ó ele não vai com cola não precisa de cola e aí você põe só no cantinho de estrada eu que sou uma pessoa incomodada como diz meu marido me agonio com tudo tudo me agonia então foi muito muito muita muito rímel principalmente aqueles rímel rímel da maybe line que vende lá na na três elefantes aquele amarelo colossal pra poder ficar com o cílio mais marcado porque eu fico agoniada com o com os cílios né postiços só que esse aqui é um magnético que você aplica fica só na parte externa levanta o olhar olhar fica igualzinho da mariana castilho inclusive a cor do olho tá que você vai ver que o olhar dela se levantado assim aquele olhão de peteca né e aí você consegue isso com o cílio magnético que tem na três elefantes isso não precisa falar nas duas relógias esse é meu tá vou botar aqui no meu rosto mentira deixa aqui tá bom o que mais que tem de novidade você vai falar rapidinho ah esses batons aqui ó esse nós falamos ontem prepara a pele né isso prepara a pele é lágrima de unicórnio conseguimos fazer o unicórnio chorar e colocamos nesse vidrinho aí pra deixar a mulher linda e tem vários pontinhos de luz também já poderá iluminar o rosto e esse batom aqui que é o batom que é uma nova linha né da bruna tavares não é isso isso olha só o tom desse batom adoro esses batons assim terrosos pro vinho olha só isso aqui gente olha só que lindo que é esse batom lindo esse batom viu tudo isso você encontra na importadora três elefantes um novo conceito em maquiagem pra capital e pro interior do estado muito obrigada por ter vindo de novo nada tá bom feliz ano novo pra vocês feliz ano novo ano novo tá aqui mesmo e olha daqui a pouquinho você que tem do outro lado vai acompanhar também dicas de moda a gente já trouxe dicas de maquiagem com a manu com os produtos da três elefantes obrigada a nossa modelo mei brigada mei tá arrebentando as reportagens tá porque a tia vai embora é não ela vai ficar aqui até sabe deus quando né quem vai são as duas aqui e você que tem do outro lado daqui a pouquinho vai acompanhar o nosso quadro agora tô chique Jean Carlos já tá aqui a ganhadora Renata a nossa super loja do dia que é a loja number one de Ju daqui a pouco você vai ver tudo isso é já já não sai daí não E aí